E um acordo muito interessante, uma relação exterior também de compartilhamento de dados e negócios com o Japão, Brasil e o Japão, em vários aspectos econômicos e também até na área da saúde. Esses novos acordos já estão sendo elaborados, discutidos e podem ser colocados em prática muito em breve. Entre também essa parceria, até mesmo o monitoramento da Covid-19. Acompanhe. As trocas comerciais entre Brasil e Japão movimentaram no ano passado cerca de 12 bilhões de dólares. O país asiático, que é a terceira economia do mundo, possui estoque de investimentos no Brasil no valor de 22,8 bilhões de dólares. E desde 2014, os dois países mantêm uma parceria estratégica e global. A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimasa Hayashi, é a primeira realizada por chanceler estrangeiro desde o início do atual governo. Ele e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, trataram de temas como expansão do comércio e investimentos, segurança energética e alimentar, mudança do clima e parcerias para descarbonização. E assinaram um acordo básico de cooperação técnica Brasil-Japão sobre o projeto de aprimoramento da rede de monitoramento genômico para a Covid-19. Conversei com o ministro Hayashi sobre as múltiplas oportunidades que hoje se apresentam para o incremento dos investimentos japoneses no Brasil, bem como a expansão do nosso comércio bilateral com a expansão de exportações brasileiras para o Japão.